E aí galera, tudo beleza? QuantoFly, depois de alguns dias de utilização intensa com o dispositivo, eu estou aqui para contar minha experiência de uso do aparelho e vocês conferem todos os detalhes a seguir. Certamente a primeira coisa que agrada e chama a atenção no QuantoFly é a sua construção. Há a possibilidade de não encontrarmos uma construção assim em aparelhos mais caros, como por exemplo o Moto G4. Contudo, ele está acima da média entre os modelos que concorrem na mesma faixa de preço. O QuantoFly traz uma construção bem consistente, uma pegada mais sólida e aspecto mais premium. O aparelho possui um corpo feito em uma peça única de alumínio, construído com linhas retas. O vidro da tela possui efeito 2.5D, que une as bordas da tela com o corpo metalizado do dispositivo. Tudo isso para deixar o visual dele mais elegante. Na parte traseira temos um sensor biométrico, novidade entre os modelos da marca. A propósito, funciona muito bem. Em meus testes ele não se mostrava incrivelmente eficiente, mas cumpre bem o seu papel, tornando o acesso ao telefone muito mais rápido que digitar uma simples senha, por exemplo. Daí vemos todos os conectores usuais em seus lugares, o alto-falante na parte inferior. Embora possamos ver duas saídas de som, não se engane, apenas um dele é o alto-falante. A outra funciona apenas como microfone. A propósito, esse alto-falante é um tanto decepcionante, baixo e em alguns casos o áudio estoura, trazendo uma péssima experiência de reprodução de som. Mas o bom é que ele vem com ótimos fones de ouvido. Eu testei e posso afirmar. No slot para cartão SIM, temos a entrada para um cartão micro SIM e um nano SIM. Além disso, você pode optar por usar um cartão micro SIM com um cartão de memória ou um cartão nano SIM com um cartão de memória. Você não pode utilizar os três ao mesmo tempo. O Quantum Fly possui uma tela de 5.2 polegadas com resolução Full HD, que está dentro dos padrões do mercado para essa faixa de preço. O display é do tipo IPS LCD, que conta com cores equilibradas, contraste balanceado e alto nível de nitidez. Acessando o menu de configurações do sistema, vemos o assistente para calibrar os tons do painel. Ao reproduzir vídeos em Full HD, as imagens se mostram claramente incisivas. Achei interessante notar que quando fui experimentar reproduzir vídeos via streaming no Netflix, percebi algumas distorções nas imagens, mesmo isso sendo feito em uma ótima conexão com a internet. Mas daí fui tirar a prova dos nove, reproduzindo vídeos em Full HD através do YouTube. E notei que não é um problema, pois através do YouTube o vídeo foi reproduzido com uma ótima e excelente qualidade. Sem distorções no final das contas. O aparelho sai de fábrica rodando o Android 6.0 Marshmallow. E a fabricante disse que há planos para atualizar para o Android 7.0 do sistema. Aqui temos uma interface de usuário sutilmente modificada. É quase um Android puro, mas as sutis modificações feitas pela Quantum até que me agradaram, pois facilitou a usabilidade do sistema, como por exemplo ao acessar a conexão de rede de dados e perfis de áudio na central de ações. Encontrei também alguns aplicativos que achei bem úteis, como o gerenciador de arquivos nativo, o aplicativo de câmera, o Dashcam, que grava vídeos automáticos em modo piloto, o app de e-mail, o app Quantum Mais, que lhe oferece dicas sobre os produtos da Quantum. O aplicativo de música não seria o caso aqui, pois já temos o Google Música. Outro ponto positivo no software é a quantidade de apps, que totalizam 28, tornando o Fly um dos aparelhos com menos blow to airs do mercado, seguindo a ideia da linha Moto. Aqui está o grande destaque do aparelho. O ponto forte do Quantum Fly é o conjunto de especificações, que faz frente aos modelos mais parrudos do mercado. Para começar, o modelo está equipado com o processador Helio X20 da MediaTek, que roda com 10 núcleos. Isso mesmo, temos um processador Deca-Core de até 2.1 GHz. Esse processador conta com uma tecnologia Tri-Cluster, que é composto da seguinte forma. 4 núcleos que rodam a 1.4 GHz, mais 4 núcleos com frequência máxima de 1.9 GHz, e o núcleo Dual-Core de 2.1 GHz, onde esse último trabalha quando usamos o telefone de forma mais intensa, ou seja, quando executamos jogos. Na prática, eu testei jogos como Brother in Arms 3, Death Effect 2, Need for Speed No Limits e até mesmo Mortal Kombat 5. Onde a fluidez é uma coisa notável ao executar esses títulos. O chipset da MediaTek realiza um gerenciamento eficiente que resulta num consumo energético da bateria, visto que os núcleos são ativados de acordo com o que é exigido pelo sistema. A GPU do modelo é outro destaque, a Mali-T 880 MP4 de 780 MHz, capaz de rodar jogos com gráficos ao extremo. Somando a isso, temos auxílio de 3 GB de memória RAM, um amazenamento interno de 32 GB. Fizemos o teste de benchmarking no aplicativo Atotun. O dispositivo chegou a pontuar 86 mil pontos, ficando à frente dos mais robustos smartphones topo de linha do mercado, tais como o Galaxy S6, o iPhone 6 e até mesmo o LG G5 SE. Muitos vão me perguntar se ele esquenta. Sim, ele esquenta um pouco na parte superior traseira, pelo fato de ser construído em metal. Mas não, não foi algo fora do normal, como algo que eu já vi em aparelhos tais como o Lumia 930. Mas também devemos ter em mente que eu não estava utilizando uma capa protetora. Assim, a intensidade da temperatura vai direto para sua mão. O conjunto de lentes do Quantum Fly foi pensado para os amantes de selfies. Na câmera traseira temos um sensor de 16 MP com abertura 2.0 e flash dual tone. Ou seja, o flash possui uma espécie de dois tons de luzes. Na prática, as capturas são boas? Olha, eu sinceramente esperava um pouco mais da câmera. As imagens capturadas não são tão incisivas. Quando você utiliza o modo HDR é que você percebe uma notável melhoria. Há quanto ainda diz que a câmera traz uma tecnologia que te permite aumentar a imagem de 16 MP para até 24 MP. Mas isso não melhora a imagem, mas apenas aumenta o seu tamanho. Aí você está vendo uma foto capturada com o modo HDR e sim o modo HDR ativado. O problema que percebi aqui foi o foco muito lento. Já a câmera frontal me surpreendeu um pouco. Com 8 MP aciliado a um flash LED frontal, pois é, flash LED frontal. Interessante. As fotos capturadas aqui conseguem uma expansão de ângulo em 80 graus. Em meus testes, as capturas ficaram tão boas que realmente fiquei em dúvida se elas foram capturadas com a câmera traseira ou se foi mesmo com a câmera frontal. O resultado foi bastante satisfatório no final das contas. Embora possua uma bateria com capacidade máxima de 3000 mAh, ao usar o aparelho notei uma descarga um pouco fora do normal. Mas sem fazer o uso exagerado do aparelho, como rodar games, ainda assim ele sempre me deixou com carga extra até o final do dia. Ou seja, ele não me deixou na mão na maioria das vezes. Mesmo passando alguns minutos fazendo o uso intenso dele. Afinal de contas, esse estava sendo o meu aparelho principal nos últimos dias. Bom pessoal, vocês conferiram a análise completa do aparelho. E a minha concepção de modo geral do aparelho é que tem algumas questões nele que realmente me decepcionaram. Eu esperava um pouco mais dele, que é na questão da câmera, a câmera principal por exemplo, e o alto-falantes. Esses alto-falantes inclusive eu fui seco achando que eram dois alto-falantes estéreo. Mas no final das contas foi algo bem decepcionante. Mas enfim, o que realmente me chamou a atenção no aparelho foi a questão do design e por ter sensor biométrico. Outra questão muito interessante do aparelho é o preço. A ficha técnica do aparelho para o preço que estão pedindo por ele, 1299 se você optar por comprar à vista. O aparelho inclusive está disponível só na loja oficial da fabricante, que é meuquanto.com.br. Se você for pagar a parcelada, você vai pagar cerca de 1499 reais. Enfim, eu achei sim que o preço condiz com a ficha técnica do aparelho. 32 GB de memória interna, 3 GB de memória RAM, super processador. Mas de modo geral, minha opinião sincera sobre o aparelho é que eu não vejo ele como um top de linha. Eu vejo ele como um intermediário avançado. E é isso, eu quero saber de vocês, se você realmente gostou do aparelho, se você já comprou, se vocês gostaram da análise, percebeu algum outro quesito, alguma outra questão que eu não percebi. Me responda aí, deixa nos comentários, você gostou do Quantum Fly? Você compraria o aparelho? Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like favorita. Até a próxima. Tchau.